Música Eu não sou o que você quer. A lua-síquo, a lua-síquo, a lua-síquo, a lua-síquo, a lua-síquo, a lua-síquo, moutra-síquo, moutra-síquo... n cellulcer a lua-síquo, a lua-síquo, amanhã... occupied, És-a-síquo, g EDU. organisation, Ms you come! O que é isso? O que eu quero dizer é o que eu quero dizer O que eu quero dizer é o que eu quero dizer This is life Wow O que eu quero dizer é o que eu quero dizer Suck it up, suck it up Suck it up, suck it up . . . . . . . Tchau, tchau, tchau O que é isso que eu tento usar? Pelo que você diga caralha, é isso que eu não me perdiço. Eu vou lá pra lá pra lá. Oh meu nome é Eu morro da companhia A gente fala isso Sentindo aqui O que? O que é o que? O que? O que é? O que é? É a coisa. Eu vou! O que é? Isso é? Suck in love, suck it up Suck in love, suck it up A CIDADE NO BRASIL 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 Sai que eu morro, que se lhe chamina eu A CIDADE NO BRASIL